Olá, você está no curso SPA de Projeto de Planejamento Físico-Econômico com módulo de controle e monitoramento incluído. E nós estamos entrando agora na unidade 7, que é a verificação dos custos, orçamentação, dotação orçamentária, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso planejamento. Nós vamos verificar que existem várias maneiras de nós encontrarmos o custo do projeto e, consequentemente, a sua distribuição ao longo do tempo, a distribuição do dispêndio ao longo do tempo. O curso continua sendo oferecido na forma presencial, com esse vídeo de apoio. Tem o trabalho dos tutores à distância para consolidação e reconhecimento do aprendizado. É apoiado pelo livro SPA de Projeto, Metodologia e Qualidade de Gerenciamento de Projetos, da Estrutura Ciência Moderna. O site do Sistema Mudo de Ensino permite a reposição das atividades, o entendimento do que é para fazer e o que de exercício detalha, de uma forma mais clara, o passo a passo do que deve ser feito. Nessa unidade 7, contamos com 5 atividades, com algum material de estudo, e formulários de apoio para o desenvolvimento do nosso trabalho. Nessa unidade 7, apoiada pelo nosso material didático ao livro, na sua página 237, verifica a definição dos custos, o que são custos, o planejamento desses custos com a sua estimativa, a sua orçamentação, o provimento de recursos para a garantia desse custeio, e o trabalho também com múltiplas moedas. O nosso trabalho vai focar, mais uma vez, o desenvolvimento do cronograma, uma vez que os recursos financeiros podem vir a ser um fator restritivo, um fator de limitação dos nossos trabalhos, e vamos desenvolver processos para estimativa dos custos, processos e técnicas para entender e elaborar o orçamento do projeto e os recursos da ferramenta que permitem o entendimento e aplicação da dotação orçamentária. Tudo isso, mais uma vez repetindo, tem o objetivo de redesenvolver o que nós já fizemos até agora, com o que diz respeito ao planejamento dos prazos do projeto. O controle dos gastos, o controle do dispêndio, é objeto do módulo 2 do curso, monitoramento e controle. Até agora, nós vimos desenvolvendo o nosso planejamento dentro dessa linha básica de fluxo, onde trabalhamos o processo de pedido, identificação do pedido, o entendimento do projeto, validação, planejamento do escopo na unidade 2, planejamento do prazo do projeto, das atividades na unidade 3 e 4, e assumimos que estaríamos utilizando os recursos, daí termos trabalhado a unidade 5 e 6, 5 no planejamento, no cadastro dos recursos, e 6 na sua alocação e inclusão para trabalho. Hoje, nós chegaremos na unidade 7, entendendo e vendo os recursos alocados. Pode-se entender da seguinte maneira. Na unidade 6, nós tivemos todos os corpos envolvidos, que é a estrutura do trabalho, passando por diversas etapas do nosso processo, até incluirmos a alocação dos recursos, dos materiais e dos elementos financeiros, ou dos recursos reutilizáveis, dos recursos não reutilizáveis e dos recursos financeiros. Então, essa alocação foi feita de várias maneiras, inclusive, em função do nosso trabalho de hoje, dessa unidade, dos custos, onde colocamos custos fixos em algumas atividades, representando a existência de um recurso, não material ou humano, mas um recurso que promoveria o desenvolvimento dos trabalhos. Dessa maneira, definimos todo o processo até o momento, e o custo, de uma certa forma, aparece totalizado e integrado no alto, que é o resultado da alocação de todos os recursos e dos seus valores individualizados, totalizados em cada elemento maior. Aqui, em recursos humanos, nós tivemos elementos associados, que por custarem um valor fixo, levariam a totalização dos custos a um nível maior. É claro que os elementos de custo devem ser avaliados para que nós possamos montar esse mapa de custo. Esse é o objetivo da aula 7. Ainda assim, é possível trabalhar o planejamento dos custos sem necessariamente passar pela alocação dos recursos humanos e dos recursos materiais, apenas com a alocação dos recursos financeiros, o que dá a impressão de que poderíamos ter um atalho no trabalho de planejamento, ou sairíamos dos prazos e caíremos direto no planejamento dos custos. O que não deixa de ser uma verdade esse atalho? Embora, pelas melhores práticas, precisaríamos cadastrar, documentar esses elementos de custo para serem apresentados e incluídos. Nesse caso, preparamos um modo de trabalho na unidade 7 que passa além das alocações e vamos trabalhar na alocação do componente de custo. só que nós não vamos alocar os componentes de custo especificamente em função desse elemento. Nós vamos preparar um módulo e vamos gravar essa configuração para ser reutilizado mais tarde apresentando os elementos de custo existentes. todos os elementos de custo na sua forma fixa. Vamos alocar então custos fixos por cada atividade do projeto. com os elementos de custo pela classificação que nós vamos fazer das atividades nós podemos preencher cada componente e dessa forma continuando o trabalho da unidade 6 alocar os custos em cada uma das atividades do projeto. Para a preservação dessa configuração vamos gravar e registrar essa configuração como uma configuração nova que ficará armazenado no projeto com o nome de 70 ou seguindo a nossa regra 070 alocação dos custos nos componentes. Dessa forma temos alocação dos custos como recurso financeiro para o trabalho na filosofia da unidade 6 ou diretamente em função dos registros e cadastros de recursos financeiros especificamente trabalhando na alocação do elemento custo. Como eu alterei a exposição eu vou pelo item diminuo cantos configuration eu vou preservar esse modo dentro do 070 essa alteração dentro do modo 070 configuração 070 alocação de custos. eu vou preencher os valores para ficar mais fácil e mais rápido tomando menos tempo do vídeo. Com essa distribuição aleatória que eu fiz dentro dos elementos de composição de custo nós já temos elementos para dar início às explicações sobre o processo de estimativa de custos das atividades ou do projeto. Eu vou preservar guardando essas informações na versão 7 e vamos prosseguir chamando a atenção que a primeira etapa do planejamento dos custos passa pela estimativa dos custos nas atividades ou nos pacotes de planejamento ou até mesmo na alocação direta às entregas que serão feitas ou a partir dos elementos mais primários que são os recursos humanos, materiais e equipamentos. A partir daí vamos conseguir gerar a composição analítica das partes para chegar ao todo e em função dessas informações e desses valores devemos submeter ao processo de estimativa de custos o resultado do processo de estimativa de custos devemos submeter aos envolvidos para ver se temos esses custos aprovados. Enquanto isso na ferramenta trabalhamos a definição dos custos como eu aloquei dessa segunda maneira na unidade 7 ou da maneira preliminar primeira na unidade 6 e vamos dar início ao processo que vamos garantir o novo cronograma a validação de um novo prazo para a entrega das atividades. Existem várias formas da prática da estimativa nós já iniciamos o nosso trabalho dessa unidade lembrando o que apareceu na unidade 6 e incluindo custos diretos em seus elementos nas atividades na unidade 7. Então vamos ver e temos várias maneiras de estimar os custos das atividades sobre o projeto. Estimativa análoga é que por analogia e aí falamos assim como se fosse de cima para baixo nós temos uma comparação de custos reais praticados em projetos anteriores e com base nesses custos reais nós vamos estimar o custo do nosso projeto atual. Isso seria o equivalente a dizer que demorir piso por experiência nós já tivemos na quantidade na condição de nosso projeto comparado com projetos anteriores um custo geral de 200 200 unidades monetárias um imposto praticado nessa ordem valores relativos a frete salário alimentação e impostos salariais e com essa informação ou com essa composição nós podemos por analogia colocar informação que será utilizada e essa informação tem valor para nós podermos trabalhar melhor isso eu vou criar aqui um modo específico chamado modo 72 onde eu vou dizer que é estimativa análoga dos custos só para ficar bem didático eu elimino todas essas informações que eu coloquei posso criar um campo novo custo análogo e ao invés de colocar cada elemento de custo que eu tenha mapeado ao longo da minha história ao invés de colocar toda essa riqueza de informações eu colocar apenas o custo total e aí analisando as propriedades eu vou dizer que é numérico eu posso colocar o custo para demolição do piso da preparação do piso e assim por diante esse modo que eu acabei de concluir eu vou chamar de estimativa análoga e eu posso complementar o modo ou a configuração ilustrando também com a quantidade que é o volume a ser produzido eu renomei para a quantidade e pela unidade de produção dessa forma para efeito de estimativa de custos eu tenho características semelhantes quantidades semelhantes unidades semelhantes e com isso eu posso lançar os custos que já foram realmente praticados para produzir essas atividades e com isso termino do chão eu marco eu não coloco nada supervisão em valor fixo quando eu calcular os custos se isso fosse um elemento de custo que não é eu teria totalização de custo nas partes então ao invés de usar um elemento aleatório um campo aleatório a melhor prática seria criar um elemento de custo e aí eu estaria usando outra forma de classificação chamada componente por analogia dessa forma a construção do meu modo passaria pela inclusão e montagem desse componente e o preenchimento desse componente lembrando que ao preencher esse componente eu tenho que obedecer a uma política de centro de custos investimento e operação de despesas estão hoje amarrados às componentes que nós temos e quando nós fazemos por analogia poderíamos também fazer por analogia desde que os centros de custo fossem respeitados com a criação de elementos de custo do tipo componente por analogia de investimento componente por analogia de despesas componente por analogia de operações e assim nós teremos como preencher os componentes por analogia atendendo aos princípios mais tarde se necessário dos centros de custo onde poderíamos ver o custo do projeto de forma geral ou de forma centralizada classificada e classificada aqui então eu repito a operação nesse caso não é remaining eu coloquei na coluna o campo errado eu terei que colocar no close companies analogia fixe e não remaining o remaining apenas mostra o saldo que eu tenho de projeto vou deixar esse campo aqui para ilustrar o que eu acabei de dizer previsão local 5 mil vou na analogia em pisos semelhantes na quantidade semelhante eu posso ir preenchendo arremate de piso assentar piso arrematar piso quando pedir pelo já conhecido processo de cálculo de custos e materiais ou seja agendamento das atividades pelo modo cpm ou avaliando os recursos e suas limitações humanas e materiais agora eu posso pedir para totalizar os custos e nós teríamos o remaining mostrando o saldo real porque nada foi executado ainda de todos os elementos e o custo sendo desenvolvido acumulado em função dessa estimativa análoga eu não consigo alocar diretamente os produtos os pacotes eu preciso alocar os elementos mais uma vez pedindo para calcular o custo por analogia me reporta o custo parcial total completo custo do projeto custo do objeto custo da casa custo isso mais uma vez por analogia então o método aqui me permite até criar um modo onde eu vou preservar o que eu coloquei eliminando gráficos eliminando painel direito preservo o modo por analogia as estimativas são menos despendiosas porque são mais imediatas mais rápidas de se conseguir e são confiáveis quando os projetos anteriores tem de fato uma semelhança muito grande e essa semelhança eu encontro no campo anotações anotações dicionárias então em função do histórico descritivo das quantidades das quantidades que 보여ja um um O que é isso?